Viviane Araújo publicou em seu Instagram a primeira consulta do baby Joaquim Na legenda da publicação ela escreveu, abre aspas Hoje fui na minha primeira consulta com a minha pediatra Essa é a doutora que vai cuidar de mim até eu ficar grandinho Obrigada pelo carinho e amor com o nosso Joaquim Fecha aspas Obrigada por assistir